Oi pessoal, hoje estou fazendo um bolo de laranja, se vocês gostarem do vídeo aí, vocês se inscrevam no canal, deixem o like, eu agradeço muito, aqui tem do xícara de farinha de trigo, 300 gramas cada uma, tem um açúcar, 200 gramas, uma xícara de açúcar, 3 ovos também, uma xícara pequenininha de óleo e duas laranjas, uma pitadinha de sal e vai também o fermento, uma colher de fermento. Aí vou começar colocando os ovos aqui, os ovos, vou dar uma batidinha nele aqui, aí agora vai o açúcar, a xícara de açúcar. Agora eu vou colocar o óleo, tá? Agora que vai o caldo de laranja, duas laranjas. Agora vai a xícara de farinha, duas xícara de farinha da pção, agora a outra. Minha pitadinha de sal também, tá? Pouquinha coisa. Depois vai o fermento. Aqui, pessoal, com a forma unutada agora, né? Tem o fermento aqui que eu vou colocar aqui por último. Tchau. 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 Aqui, pessoal, já ficou pronto, já vamos ver como é que ficou, tá? Aqui, pessoal, ficou muito bom, tá? tudo cheio, pra tomar um cafezinho mais tarde aí, três horas da tarde bom demais aqui muito forte fazer, é rápido e se vocês gostou aí, vocês deixem o joinha pra nós aí, muito obrigada eu vou saborear essa delícia aqui, tá pessoal ficou muito bom, tá aqui do jeito, tá então, vídeo de hoje em dia, muito obrigado, até o próximo